Vem pra minha festa Vem entrar e sair E o bonde da pantera Não te deixe em paz Fora tá quente Lá dentro tá mais Tão na parede E o tambor pra trás E dança e dança E dança e dança Dança e sobe e vai E dança e dança Dança e desce mais E dança e dança Dança e sobe e vai Vem pra minha festa Vem entrar e sair E o bonde da pantera Não te deixe em paz Fora tá quente Lá dentro tá mais Não na parede E o tambor pra trás E dança e desce E dança e desce E dança e desce E dança e dança e desce Vem pra minha festa Vem entrar e sair E o bonde da pantera Não te deixe em paz Fora tá quente Lá dentro tá mais Tão na parede E o tambor pra trás E dança 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 Dança e sobe e vai E dança e dança Dança e desce mais E dança e dança Dança e sobe e vai E dança, e dança E dança, e dança E dança, e dança Legenda por Sônia Ruberti